Convidar os irmãos a sentar, achando seus lugares, acalmando os corações com expectativa naquilo que Deus vai estar fazendo nesta noite Convidar os irmãos para estar abrindo a palavra no Salmo 91 Amém? Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia Nem a peste que se move sorrateira nas trevas Nem a praga que devasta no meio-dia Mil poderão cair a seu lado, dez mil a sua direita, mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito Para que o proteja em todos os seus caminhos Com as mãos ele os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama, eu o resgatarei Eu o protegerei, pois conhece o meu nome Ele chamará a mim e eu lhe darei resposta E na adversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa, eu lhe darei E lhe mostrarei a minha salvação Glória a Deus, amém? Curva sua cabeça, vamos estar orando Senhor, nós, Deus, nós te louvamos Pai amado, nós te rendemos, Pai, infinita graça, Senhor, nesta noite Senhor, nós exaltamos o teu nome, Senhor Queremos, Pai, confessar que não há outro Deus em nossas vidas, além do Senhor, Pai Te damos graça pela tua infinita misericórdia, pelo teu amor conosco Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai Nós te pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados E declaramos que somos totalmente defendentes do Senhor Precisamos do Senhor Pai, toma esse culto nesta noite, Senhor Vem com o teu poder, com a tua graça, Pai, no nome de Jesus Pai querido, nós queremos te render graça, Pai Porque o Senhor é bom E as tuas misericórdias duram para sempre Em nome de Jesus, amém Glória a Deus, coloca de pé no seu lugar, amém Vamos saudar duas, três, quatro, cinco, seis pessoas Com a paz do Senhor, vamos ter comunhão nesse momento Isso, sai do seu lugar se você quiser Cumprimente as pessoas que estão aí do seu redor Vamos bem dizer o nome dele Vamos adorá-lo nessa noite Bless the Lord, oh my soul Oh my soul Worship His holy name Sing together Sing like never before Oh my soul Oh my soul Sing one more time Oh my soul Oh my soul I will shake your holy name The sun comes up It's a new day dawn It's time It's time It's time A new song again Whatever may pass In whatever lies before Let me be seen When the evening comes Let's all sing together Bless the Lord of my soul Oh, my soul Worship His holy name Seed like never before Oh, my soul I worship your Lord Bless the Lord of my soul Bless the Lord of my soul Oh, my soul Worship His holy name Seed like never before Oh, my soul I worship your holy name He's rich in love Your name is great And your heart is high With all your goodness I will keep on singing Ten thousand reasons For my Lord to cry Bless the Lord of my soul Oh, my soul Oh, my soul Worship His holy name Let's sing like never before Sing like never before Oh, my soul Oh, my soul Worship His holy name Worship His holy name Worship His holy name Sing like never before Oh, my soul Oh, my soul Oh, my soul Oh, my soul I worship His holy name Oh, my soul Oh, my soul Oh, my soul I worship His holy name Bless the Lord of my soul Oh, my soul Bless the Lord of my soul Bless the Lord of my soul Oh, my soul Worship His holy name I worship His holy name Sing like never before Oh, my soul Oh, my soul I worship His holy name 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 Vamos lá, adorador Diga, minha alma canta Minha alma canta Tudo que há em mim Seu nome Seu nome adorarei Bendiga todo o meu Senhor Bendiga todo o meu Senhor Tudo que há em mim Bendiga o Seu santo nome Ao Senhor Seu nome Seu nome adorarei Então adore a Ele Minha alma Minha alma canta Canta ao Senhor Ao Senhor Seu nome Seu nome adorarei Bendiga tudo o que há em mim Todo o meu Senhor Bendiga todo o meu Senhor Ao Senhor Seu nome adorarei Seu nome adorarei Bendiga todo o meu Senhor Seu nome adorarei Seu nome adorarei Seu nome adorarei Seu nome adorarei Glória adorarei Glória adorarei Glória adorarei Glória adorarei Aleluia Aleluia E que seamos em Teu nome Senhor Nosso amigo Espírito Santo Nosso clamor Nesta noite Quantos querem ter Seus corações aquecidos Pela presença dEle Obrigado Os dois amém Quantos querem ter Seus corações Seus corações Aquecidos Pela presença do Espírito de Deus Sabe Ele está em você Ele age através de você O mesmo Espírito Que ressuscitou Cristo Dentre os mortos Habita em você E Ele se move Aleluia E nessa noite E nessa noite nós queremos Que Ele se mova com liberdade Nesse lugar Espírito de Deus Somos Teus Você pode dizer isso a Ele Espírito de Deus Eu sou Teu Espírito de Deus Eu sou Teu Então diga Nosso amigo Santo Espírito Nosso amigo Santo Espírito Vem aquecer Vem aquecer Vem aquecer Os corações Vem 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 Amém. Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez. Amém. Nosso amigo, Santo Espírito, esperamos pelo Deus orar, esperamos pelo Deus orar. E com o Seu olho vem a luz de Deus, e com o Seu fogo vem nos batizar, Espírito. E com o Seu fogo vem nos batizar, e com o Seu fogo vem nos batizar. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Já chegou. Amém. Ele está aqui. Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez. Amém. Amém. Vamos lá, Adore, Adore, diga o que dizer. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Amém. Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez. Amém. Vamos lá, Adore. Vamos lá, Espírito Santo. Faz nessa noite mais um bem. Vamos juntos Faz de novo Faz de novo O teu povo ama-te Faz de novo Faz de novo O teu povo ama-te Mais uma vez De novo Faz de novo O teu povo ama-te Mais uma vez De novo Faz de novo O teu povo ama-te O que dizer O que fazer Quando tem que ver O que é hoje O que é hoje E o teu povo ama-te Amém Nós que sermos em Cristo Nós te desejamos Amém 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 Vai de novo Vai de novo Eu vou Mate Vai de novo Vai de novo Eu vou Mate Mais uma vez De novo Vai de novo Eu vou Eu vou Mais uma vez De novo Vai de novo Eu vou Nós que desejamos Espírito Santo Vai 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 de novo Vai de novo Eu vou Eu vou Amém Amém Nós que sermos em Cristo Nós te desejamos Outra vez Nós que desejamos Eu vou Amém Amém Mas que sermos Eu vou Nós que desejamos Outra vez Amém 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 E até quando Ele vem Para mim E para mim ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Uma última vez O que dizer quando Ele vem O que dizer O que dizer quando Ele vem A mim Para mim ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Uma última vez Você pode aplaudir ele Ele está aqui nessa noite Aleluia Ele está em você Ele está em nós Ele se move nesse lugar Amém? Aleluia Nós vamos adorar a Deus Com a nossa oferta O nosso dízimo Dizendo Que o Seu reino É sempre eterno Fimado e misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade É Seu reino Deus Amém 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 Os rios se abalam Os povos se curvam Cante, igreja Para dizer Para dizer que tu és o Senhor Os rios se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se abrem Para dizer Teu reino Teu reino é sempre eterno Imagem e misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade Tua igreja te adora Tua igreja te adora Teu reino é sempre Tua igreja te adora Tua igreja te adora Tua igreja te adora E as mãos. E as mãos se levantam. Eu sei que Tu és o Rei. Eu sei que Tu és o Senhor. E os reinos, os reinos se abalam. E as mãos se levantam, Senhor. As mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Teu Rei é sempre eterno. Imado e misericórdia. Justiça e igualdade. Bondade e fidelidade. E a Tua igreja Te adora. Vamos lá. A Tua igreja Te adora. Teu reino, Deus. Teu reino é sempre eterno. Imado e misericórdia. Imado e misericórdia. Justiça e igualdade. Bondade e fidelidade. E a Tua igreja Te adora. 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 E a Tua igreja Te adora. Nós Te adoramos, Senhor. Agradecemos ao Senhor, porque Tu és um Deus bom. Nós agradecemos ao Senhor por esses dízimos e ofertas, pedindo que as janelas dos céus venham ser abertas, Pai. E bênçãos sem medidas sendo derramadas sobre a vida da Tua igreja. Amém e Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, queridos. Glória a Deus. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês aqui nessa noite, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês que nos visitam pela primeira vez. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo especial para o teu coração e acredito que Deus vai falar o teu coração. Amém, queridos? Vocês que estão nos visitando pela primeira vez, vocês são bem-vindos à casa do Pai. Amém? Mas nessa noite nós estamos recebendo o David Killa. Eu quero convidá-lo para estar aqui. E o David é um amigo nosso, desde quando nós começamos o nosso trabalho aqui no Cape, né? E o aniversário de primeiro ano da igreja. E eu fico muito feliz em poder estar recebendo novamente aqui. Ele é de casa. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe. Obrigado, obrigado. Obrigado, pastor. Uau! Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Amo estar no meio de adoradores. Eu acho que você não viu o que eu disse. Eu vou falar mais uma vez. Eu amo estar no meio de adoradores. Tem adorador aqui nessa noite, não tem? Pelo menos eu estou sentindo que tem gente mexendo com o coração do Pai. Então, para a gente não interromper, para a gente não parar essa atmosfera, você consegue ficar de pé mais um pouquinho? Hoje é domingo, né? Hoje você só comeu muito. Eu sei que domingo a gente come muito, né? Descansou um pouquinho e tal. Então, vamos continuar nessa atmosfera. Uma alegria tão grande, tão grande. Já vivi experiências maravilhosas com alguns de vocês aqui nessa igreja, né? A igreja cresceu tanto, cheia de gente bonita. Meu pai, foi um elogio, gente. Ajuda aí. Falei com a pessoa do seu lado, meu irmão, foi um elogio, meu irmão. Recebe, recebe. Oh, louco, não é todo dia que a gente recebe elogia, se não. Tem, né? Cheio de gente bonita aqui, inclusive gente com a camisa do Corinthians, mas a gente... No final do culto, a gente vai fazer uma oração forte para a libertação, entendeu? Brincando, brincando, brincando. Os apaixonados por Deus. O que dizer quando Ele vem? O que dizer quando Ele vem? Ele veio, Ele está aqui. Tem um versículo que diz, segundo Coríntios 3,17, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Talvez algo que você possa dizer nessa noite para Ele é, Espírito, tu és livre. Você já deu boas-vindas para Ele? Você já anelou por Ele? Ansiou por Ele? Você tem coragem de dizer agora, tu és livre? Os améns diminuíram aí. Os améns diminuíram. Porque quando você diz que Ele é livre, Ele recebe essa liberdade, como um cheque em branco, uma carta branca, para poder agir na sua vida e te surpreender. E eu tenho certeza que é isso que você veio receber nessa noite. Algo dEle veio ser surpreendido por Ele. Sair daqui mais parecido com Ele. Você tem coragem de dizer, Espírito Santo, tu és livre? Pensa bem. Pensa bem, pensa bem, pensa bem. Pensa bem. Tem coragem de dar liberdade para Ele agir na sua vida? Então levanta as mãos, faz um pouquinho. Ao levantar as mãos, você está dizendo, Senhor, eu me rendo. Não é nada religioso, não. Sabe, é um ato de adoração. É uma entrega diante daquele que pode, diante daquele que faz, diante daquele que surpreende. Ao levantar as suas mãos, você está dizendo, Senhor, eu reconheço a Tua grandeza, eu reconheço a Tua soberania, eu reconheço que Tu és tudo, tudo, tudo. Tu és tudo para mim, Deus. Tu és tudo, tudo, tudo. Vem, vem. Te damos liberdade, Espírito Santo. Tu és livre, tu és livre, tu és livre. Livre para mover, livre para agir, livre para fazer aquilo que estiver no coração do Pai. Vem, o Espírito e a noiva dizem, vem. Vem, o Espírito e a noiva, o Espírito e a noiva dizem, vem. Vem encher este lugar, vem encher este lugar. Espírito Santo, vem, vem nos surpreender. Queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti. Mais de Ti, Deus. Só o Senhor nos satisfaz nesta noite. Só o Senhor nos completa neste lugar. Fique à vontade no nosso meio. Adora comigo, adora. Diz pra ele, diz. Deus adorado. Deus adorado. Diz pra ele, diz. Deus adorado. Deus adorado. Deus adorado. Abre espaço no teu coração pra Ele mover Abre espaço no teu coração pra Ele agir nessa noite Ele pode fazer a diferença Adore Ele, adore Ele, adore Ele E venha habitar Não queremos só Vem a desfrutar E venha desfrutar Enxantar Neste lugar Mais que tudo, mais que tudo E mais que tudo Nós queremos Mais que tudo, Deus Mais que tudo Nós queremos Tua glória Tua glória Tu adora, Senhor Tu adora, Senhor Tu adora, Senhor Tu adora, Senhor A hora que transforma A hora que apaixona Vem habitar Não queremos uma visita Não Venha desfrutar Venha Vem habitar Vem habitar Não queremos uma visita Venha desfrutar, Pai, vem, vem Vem, Pai, essa dor Deste lugar Rasga o teu coração diante dele Mais que tudo Mais que tudo Nos queres Mais que tudo Nós queremos Mais que tudo Mais que tudo Nós queremos Mais uma vez, declare mais Mais que tudo Mais que tudo Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Tua glória Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor, me dá paixão Tua glória, Tua glória, me dá paixão Diz pra Ele mais uma vez, Tua glória A Tua glória, Senhor, a Tua glória Tua glória, Senhor, Tua glória Tua glória, Tua glória, Senhor, vem, vem, vem com Tua glória Tua glória, revela Tua glória, revela Tua glória Mostra a Tua glória, Senhor, vem com fogo e dá Tua glória, Senhor, te quero Pois tudo o que eu quero é Tua majestade Tudo o que eu mais quero Envolve com tua glória Tua majestade Vamos lá, adorador Declara, declara nessa noite Tudo, tudo, tudo Tudo o que eu mais quero Tua majestade Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tudo o que eu mais quero Tua majestade Eu quero em mim mais fundo A mim mais perto Onde eu te encontro No lugar secret Eu quero em mim mais fundo Onde eu te encontro No lugar secret Onde eu te encontro 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 Tudo, 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 tudo Onde eu te encontro Rasga o teu coração Rasga o teu coração Rasga o teu coração E afirme nessa noite Onde eu te encontro Mais que tudo Tua searched Tua namorna, Senhor Tua namorna, Senhor Tua namorna, Senhor Tua namorna, Senhor Amém 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 O que nós desejamos nessa noite, Deus? Te encontrar nesse lugar secreto Sabemos que Tu és o Deus das multidões, mas Tu és o Deus do um também O Senhor ama as multidões, o Senhor ama todos, mas o Senhor ama o um também E como adoradores, como filhos, queremos nos apresentar diante de Ti nessa noite Senhor, famintos e sedentos por conhecer a Tua glória Como diz a canção, queremos, desejamos mais do que tudo, mais do que qualquer outra coisa Temos fome e sede dessa glória que apaixona, dessa glória que transforma Por isso te pedimos, Deus, vem 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 nos surpreender nessa noite Vem nos surpreender nessa noite Porque queremos mais, Deus Queremos mais, Deus Queremos mais, Deus Queremos mais, Senhor Ai, Senhor Ai, Senhor Ai, Senhor Ai, Senhor Ai, Senhor Ai, Senhor Adora comigo E quero ser como criança E te amar pelo que és Confortar a inocência E acreditar em ti E acreditar Mas às vezes eu falo Pela vontade de te ver E torturir independente E deixo de simplesmente crer Simplesmente Não posso Longe do teu amor Senhor Não posso viver Longe do teu afago Senhor Não posso viver Longe do teu afago Senhor Abraça-me 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 Os teus olhos de amor Teus braços Os teus braços Abraça-me Teus braços Teus braços De amor De amor Eu quero te desafiar nessa noite A levantar esses braços Como se você estivesse Levantando pra receber o abraço dele Pra receber o toque dele Levante esses braços Levante esses braços Meu irmão E prepare-se Para ser surpreendido Prepare-se Para ter os céus abertos Sobre a sua vida Prepare-se Para uma experiência Sobrenatural Com aquele que pode mudar A sua história Nesse lugar Clame por ele Clame por ele Clame por ele Clame por ele Não posso vir Longe do teu amor Senhor Não posso vir Longe do teu amor Senhor Não posso, não posso Não posso Longe do teu amor Longe do teu amor Longe do teu amor Abraça-me 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 Senhor Os teus braços Os teus braços De amor Pede Pede pra ser abraçado Pede, pede Abraça-me Pai Abraça-me 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 Os passos de amor Curta esse momento na presença dele, vai curte É você e ele, você e ele Ele tem preparado uma mesa pra você É você e ele nesse lugar essa noite, curte Curte esse momento na presença dele, curte, curte Curte esse momento, deixa ele te abraçar, deixa ele te envolver Deixa ele sussurrar nos teus ouvidos o valor que você tem pra ele Deixa ele fazer a diferença Chana da baçocou, coro da mochana, aranha da sal Os passos de amor Tem alguém sentindo a presença dele? Tem alguém sentindo a presença do amado? Tem alguém sentindo a presença do Espírito neste lugar? Eu queria te pedir algo, se você está sentindo a presença dele Você pode emprestar um braço pra ele nessa noite? Pode emprestar um braço nessa noite? Eu não sei quem você é, eu não sei de onde você vem Mas você está num lugar de milagres Você está numa atmosfera do sobrenatural A sua vida pode ser mudada, pode ser transformada nesse lugar essa noite? Então se você está sentindo a presença dele nesse lugar Empresta, empresta um braço, empresta Eu quero enfatizar, empresta, empresta o braço pra ele Porque ele vai usar esse braço agora Ele vai usar esse braço agora pra fazer a diferença Pra fazer a diferença na vida da pessoa que está do teu lado Se você tem liberdade Se você tem liberdade com esse braço que você está emprestando pra ele Coloca ao redor da pessoa do seu lado agora e deixa fluir, vai Deixa fluir, deixa fluir Você que é cheio do Espírito Santo Deixa fluir, deixa fluir Deixa o Espírito Santo agir Deixa ele mover através de ti Deixa fluir Tem milagre nesse lugar essa noite, meu irmão Tem milagre nesse lugar Tem milagre, deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Clame por ele Clame por uma intervenção do Espírito Dessa ele para agir Você que é cheio do Espírito Santo Dê liberdade Dê liberdade pra ele Dê liberdade pra ele Dê liberdade pra ele Se você fala em línguas, fala em línguas Se você fala em línguas, fala em línguas Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Vão adorador Dê liberdade ao Espírito Santo Dê liberdade ao Espírito de vida Dê liberdade ao Espírito de Deus Deixa fluir Dê liberdade ao Espírito Santo Dê liberdade ao Espírito Santo Fala em outras línguas, cante em outras línguas Você quer ser do espírito Deixa, 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 deixa Deixa ele soprar, deixa ele soprar Deixa fluir 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 Amém. Amém. Você convidou ele, ele está fluindo, ele está fluindo, agora dê liberdade, dê liberdade, dê liberdade. Você convidou ele, ele veio, agora dê liberdade, dê liberdade para ele nessa noite, meu irmão. Se você não é cheio do Espírito Santo, peça, peça ao Pai, peça ao Pai para te encher com o Espírito de vida, para te encher com o Espírito de graça, para te encher com o Espírito de sabedoria. Não dá para viver sem o Espírito de Deus, não dá para ficar sem o Espírito Santo, peça a ele, peça a ele, peça a ele, peça a ele para encher, peça a ele para invadir, peça a ele para fazer a diferença. Vão lá, meu irmão, eu sei que tem adorador aqui Eu sei que tem adorador aqui Eu posso ouvir o coração do adorador aqui Deixa ele fazer, deixa ele te surpreender Abraça-me Abraça-me Vão lá, vão lá, adorador Vão lá, adorador Vão lá, adorador Vão lá, ele tá soprando Ele tá soprando, ele tá soprando Deixa eu fluir Deixa, deixa Deixa eu levantar Come on Come on Come on Come on Come on Amém. 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 Esse é o som do adorador, esse é o som do adorador, esse é o som do adorador. Deixa eu te dizer algo nessa noite, meu irmão, não é a religião que faz a diferença, é o relacionamento. É o relacionamento que você tem com aquele que está sentado à destra do trono, à destra do pai, no trono à destra do pai. É o relacionamento que você tem com ele que faz a diferença. Quando ele bate na porta do seu coração, quando você tem esse relacionamento, você reconhece, ouve e abre. Abre a porta do coração para que ele entre e faça a diferença. E é isso que ele deseja nessa noite. Deseja entrar, deseja entrar, deseja entrar. Deseja entrar. Deseja entrar. É tão lindo ver o Espírito Santo sobre a sua vida. É tão lindo ver ele agindo sobre o seu coração. Espírito, Espírito, Espírito. Espírito. Espírito Ele está agindo, meu irmão Tem milagre nesse lugar Tem milagre nesse lugar Tem milagre nesse lugar Ele sabe do que você precisa Será que você sabe o que ele precisa? Adorador Ele procura adoradores Ele procura adoradores Aqueles que o adoram em espírito e em verdade Aqueles que percebem Quando estão em sua presença, sua casa Que ele faz a diferença Espírito 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 Deus está agindo, gente Ele está movendo Está fazendo a diferença Está fazendo a diferença Está operando milagres Está operando milagres Nessa mesma atmosfera Eu gostaria que você se assentasse um pouquinho Sem sair Sem sair dessa atmosfera Sem sair desse ambiente Aleluia 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 Espírito É tão importante você entender isso Quando a gente convida Ele para vir Ele vem Eu vou falar mais uma vez Quando a gente convida o Rei dos Reis O Senhor dos Senhores O Todo-Poderoso Aquele que está sentado no trono da glória Para vir Ele vem Mas Ele nem sempre vem do jeito que você espera Ele vem Porque você o convida Daí Ele fica batendo na porta do seu coração Esperando você abrir a porta e deixar Ele entrar Apocalipse capítulo 3 versículo 20 diz Eis que estou à porta e bato Ele está fazendo isso nesse exato momento Você convidou Ele para vir Ele veio Agora Ele está batendo na porta do seu coração Apenas aguardando Você abrir e deixar Ele entrar Do jeito que Ele é E não do jeito que você espera Para que Ele possa te surpreender nessa noite Talvez você arrasou Mas David esse versículo é para os ímpios Eis que estão à porta e bato Ele está falando com aqueles que não conhecem Jesus Eu já conheço Eu já tenho um relacionamento com Ele Mas não Você tem que entender Que Jesus estava falando com uma das sete igrejas No livro de Apocalipse Ele estava falando com os seus Estava falando com os eleitos Ele estava dizendo Olha, eu tenho mais Eu tenho mais Eu quero surpreender você nessa noite E se você abrir a porta do seu coração Eu vou entrar no teu coração Que já me conhece E vou te surpreender Eu não creio que você veio aqui nessa noite Cantar algumas canções lindas Eu sei que você veio aqui Se rasgar diante dele Se expor ante a sua glória E ser transformado Você tem duas opções Essa noite nesse lugar Você volta para a sua casa Do jeito que você aqui chegou Ou você sai daqui Mais parecido com ele Eu não sei você Eu quero ficar mais parecido Com o amado da minha alma Para que quando eu esteja andando Quer seja por onde for Pessoas possam olhar para mim E ver Cristo em mim A esperança de glória Pessoas possam olhar para você E ver Cristo em ti A esperança de glória É o relacionamento Que faz a diferença Quando você convida ele Para vir Ele vem Quando você convida ele Para vir Ele vem Ele está aqui nessa noite Você não viu o que eu disse Não é um chavão não Eu vou repetir Ele está aqui nessa noite A simplicidade da palavra Afirma Que onde estiverem dois ou três Reunidos em seu nome Ele está presente Então ele está mais perto de você Do que você possa imaginar Faz um exercício comigo Conte consigo Um Me ajuda crente Um A pessoa à sua direita Dois A pessoa à sua esquerda Três De novo Um Dois Três Ele está aí Entre vocês dois Entre vocês três Mais perto que você possa imaginar Apenas aguardando Que você exercite a sua fé E toque nele Toque nele Toque nele Toque nele Tem um versículo que eu amo Tenho ministrado sobre isso Por onde eu tenho Sabe Ido Pregar Cantar Efésios capítulo 3 Versículo 20 Esse versículo tem falado Tanto a minha vida Eu sei que tem gente Necessitada Gente aguardando Algo de Deus Aqui nessa noite Uma cura Um milagre Uma libertação Uma resposta Eu tenho uma palavra De Deus pra você Efésios capítulo 3 Versículo 20 Diz Ora Aquele que é poderoso Pra fazer tudo Eu Eu Não precisaria Nem continuar Nessa noite Eu acho que Eu já disse o suficiente Aquele Que é poderoso Pra fazer Tudo Você não está entendendo Meu irmão Vou falar mais uma vez Porque eu estou falando Com você Daquele que está Sentado no trono Aquele Que é poderoso Pra fazer Tudo Aquele que é poderoso Pra fazer tudo Está nesse lugar Mas além do tudo Que você espera Ele é poderoso Pra fazer muito mais Além do muito mais De tudo Que você espera Ele é poderoso Pra fazer abundantemente Além Do muito mais Do tudo Que você espera Então você só sai daqui Da mesma maneira Que chegou Se você desejar Porque você está Na presença De um Deus Que te ama De um Deus Que se importa De um Deus Que tem todo o poder Que é sobrenatural E pode fazer a diferença Na sua vida Esse Deus Ele é conhecido Como onipresente Está em todos os lugares Ao mesmo tempo Está aqui Meu irmão Vem falar comigo Estou sentindo A presença dele Está aqui Está lá no país Que nós tanto amamos O Brasil Está na pequena ilha Onde eu nasci Não ia falar a minha idade Mas deixa eu falar Há não sei quantos anos Atrás na Irlanda Sou irlandês Abrasileirado Está em todos os lugares Ao mesmo tempo Está lá na rua Está lá na sua casa Está no lugar Onde você vai trabalhar amanhã Está na sua escola Está em todos os lugares Ao mesmo tempo E é maravilhoso Saber que esse Deus Que nós servimos Todo poderoso Está em todos os lugares Ao mesmo tempo Mas tem uma outra Faceta desse Deus Que somente aqueles Que tem fome e sede Podem compreender Ele é um Deus Que ama se manifestar Ele é um Deus Que ama se revelar Ele é um Deus Que ama se expor Com aqueles Que se chamam Pelo seu nome Porque Porque esse Deus É conhecido também Como pai E qual pai Que não ama Estar perto dos filhos Qual pai Que não ama Abraçar os seus filhos Qual pai Que não ama Sabe demonstrar O seu coração Para com Seus filhos Ele é onipresente Deus é onipresente Deus é um Deus Que se manifesta também Faz isso através Do seu espírito Faz isso através Da sua presença Faz isso através Do seu toque Faz isso através Do seu amor Alguém sentindo A presença de Deus Deixa o salve É uma coisa Saber que ele está aqui É outra completamente Diferente Sabe você Você se abrir E ser exposto A glória dele Sentir o toque dele Aí você vira para mim E diz Mas David Eu não vivo Por vista Eu vivo pela fé Eu também vivo pela fé E se a palavra de Deus Diz que ele pode mais Eu quero mais Se ele pode fazer Além do tudo Que eu espero Muito mais Abundantemente além Eu quero mais Se ele pode mais Eu quero mais Os quatro vieram comigo Vou falar mais uma vez Se ele pode mais Eu quero mais Eu não quero apenas Viver as emoções Aqui nessa noite Se o céu é o limite Se ele tem a minha cura Em suas mãos Se ele tem o seu milagre Com o meu nome Você sabe que a palavra de Deus Deus diz Um coração contrito E um espírito quebrantado Ele não desprezará É o que está acontecendo agora Tem gente tocando nele ainda Nesse exato momento Tem gente tocando nele Com o coração Tem gente tocando nele Com a adoração Tem gente tocando nele Com a sua paixão E ele está vindo Ao encontro dessas pessoas É só você ouvir O som do adorador Está aqui O do adorador Está aqui Talvez você se contente Em saber que ele está Nesse lugar É maravilhoso Esse entendimento De que ele é Deus Ele é poderoso Está presente Em todos os lugares Mas é outra coisa Você ir além Além do entendimento De que ele está aqui E se abrir Para o toque dele Em ti Se ele pode mais Eu quero mais Eu vou falar mais uma vez Se ele pode mais Eu quero mais Me ajuda aí crente Eu sei que tem adorador Se ele pode mais Eu quero mais Se ele pode mais Eu quero mais Eu quero mais Se ele pode mais Eu quero 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 mais Alguém tem um coração Insaciável aqui nessa noite Alguém tem um coração Faminto aqui nesse lugar Nessa noite Alguém tem um coração Que sabe que ele pode Sabe, entende Que ele pode Quero mais Deixa eu contar Deixa eu contar Deixa eu contar um Deixa eu contar um milagre Não sai desse ambiente não Fica do jeito Deixa eu contar um milagre Estava Estava ministrando Algum tempo atrás Alguns meses atrás Ali numa das cidades Satélites do Distrito Federal Eu tinha sido convidado Pelos pastores Conselhos de pastores De uma igreja Ou conselhos de pastores Da cidade Melhor dizendo Para poder fechar um evento Um evento os três dias Era sabe Ao ar livre Tinha milhares e milhares de pessoas Eu era o último a ministrar Cheguei de uma outra cidade Onde estava pregando Juntamente com a minha equipe O Didio que está no teclado Faz parte da minha equipe No Brasil Somos em sete Oito A gente tinha acabado De chegar de uma outra cidade Os pastores me receberam Com muita alegria Viraram para mim E disseram David Nós estamos terminando aqui Três dias Muita unção Muita glória de Deus E a gente vai passar Um microfone para você Daqui a pouco Só que tem um pastor americano E ele está aqui nos visitando E a gente vai deixar ele pregar Mas ele vai pregar Só quinze minutos E depois você assume Eu fiquei até quase sem graça Porque o pastor Não era conhecido Alguém trouxe ele Não foi convidado para o evento Então por isso Deram para ele quinze minutos Eu falo inglês Eu sou irlandês Então eu falo inglês Eu cheguei para esse pastor Eu virei para ele Quase que pedindo desculpas Pastor me perdoa Te deram quinze minutos Mas o senhor vai falar sobre o quê? Porque eu quero Sabe somar aquilo Que o senhor for fazer Eu não quero dividir Eu quero que o senhor Seja exaltado O senhor vai falar sobre o quê? Me perdoa pelos quinze minutos Ele virou e disse David Não liga não Quinze minutos É mais do que o suficiente Para Deus fazer o que ele tem Para fazer nesse lugar Eu amo pastores Desse calibre Sabia pastor Marcelo Eu amo pastores Com essa paixão Com essa intensidade É quinze minutos Glória a Deus Pelos quinze minutos É mais do que o suficiente Porque não sou eu mesmo Não é por força Nem por violência Mas é pelo Espírito Santo de Deus Se você dá o controle Se você entrega Nas mãos dele Ele faz a diferença Ele pregou por quinze minutos Sobre cura Depois que ele assumiu o microfone Eu tomei meu lugar Onde o Dionatas está ali no teclado Com os outros pastores E quando eu fui sentando Pastor Eu vi Na região onde vocês estão aqui Um jovem Uma cadeira de rodas Ninguém merece cadeira de rodas Mas um jovem Eu vou repetir Ninguém Ninguém Merece uma cadeira de rodas Mas um jovem Meu coração Acelerou Pastor Eu sentei Meu coração Pai se tem mais Eu quero mais A gente está na sua presença É bom saber que o senhor está aqui Mas eu Eu não quero apenas entender Que o senhor está presente Eu quero sentir a sua presença Eu quero Que o Espírito Santo me enche Eu quero que a tua glória Nos transforme Eu quero que a gente Seja impactado Nesse lugar Essa noite Eu não quero apenas Viver as emoções De mais uma conferência Se tem mais Se tem mais Orava, orava, orava Por aquele jovem Ele nem sabe Que eu estava orando por ele Ele estava lá Aquele pastor Quinze minutos Dando o seu melhor Falando Pregando Exaltando a Cristo No final Ele orou pelas pessoas Pediu para que as pessoas Se manifestassem Aquelas que tinham recebido a cura Ele não viu Mas eu vi Eu vi quando aquele jovem Estava na cadeira de rodas Colocou os seus braços Com as suas mãos Sobre os braços Da cadeira de rodas E aos poucos Foi se levantando Eu sei que vocês Vem muitos milagres Aqui na igreja O pastor Marcelo Um amigo antigo Já me disse Que acontece milagre Aqui direto Eu amo milagre Eu amo ver milagre Eu amo ver Deus Em ação Eu amo ver Deus Mudar aquilo Que é impossível Para possível Eu amo ver Deus Agindo de uma maneira Sobrenatural E aos poucos Aquele rapaz jovem Foi se colocando de pé E o meu coração acelerado Deus Se tem mais Eu quero mais Se tem mais Eu quero mais Eu quero ver os céus abertos Pai Eu quero ver O pastor não viu Entregou para os coordenadores do evento Eles já passaram direto para mim Aí eu virei para a minha equipe Falei gente Adoração Adoração Vamos manter esse clima Adoração Aí no Brasil É onde a gente ministra Quando a gente pega O microfone Geralmente os jovens Correm para frente Para ficar mais perto da gente E havia ali uma multidão Cinco, seis, sete mil pessoas No meio da rua Uma certa distância Entre a plataforma O altar E o lugar onde as pessoas estavam E os jovens vieram correndo para frente Enquanto os jovens Vinham correndo para frente Para ficar pertinho da gente Eu vi aquele jovem Que estava sentado na cadeira de rodas Eu acho que você não entendeu Ele estava Estava sentado Ele estava Passado Estava E ele começou a colocar um pé na frente do outro Lentamente, devagarzinho E vir Até o lugar onde eu estava E foi vindo devagarzinho Andando, andando No meio daquela loucura Dos jovens que corriam para frente Ele veio Sabe, um pé na frente do outro Ele veio devagarzinho E aí de repente Eu olhei E tinha uma mulher do lado dela E a mulher Tentava de tudo Para chamar minha atenção Dizendo David, David Eu preciso falar contigo David, David Vem cá Eu preciso falar com você Eu desci de um lugar onde eu estava Passei por entre alguns jovens Cheguei perto dela E disse O que foi? O que está acontecendo? Ela me disse Há quatro Quatro anos atrás Esse jovem Ele sofreu um infarto Jovem sofreu um infarto Eu nem É complicado entender Esse tipo de coisa Essas duas palavras Na mesma sentença Jovem infarto Ele sofreu um infarto E ele está preso Nessa cadeira de rodas Desde então Ele não sabe o que é Mexer as suas pernas Ele não sabe o que é Levantar Ele não sabe o que é Andar E ele está aqui David, ele está em pé Aqui na sua frente Ele está aqui Ele está aqui na sua frente Em pé O que é isso? Se tem mais Se tem mais É uma coisa Eu saber que ele está aqui Glória a Deus Eu sei que ele está aqui É outra coisa Completamente diferente Você se abrir Para ele e dizer Tens liberdade O que dizer Quando ele vem O senhor é livre É mais que bem-vindo É esperado Anelado Fica à vontade Mexe Move Senhor Obrigado por sua presença Mas Pelo senhor estar aqui Mas Se tem mais Sabe o salmista Davi Deixa eu deixar O salmista Davi Nome bonito Davi David 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 Cinco pessoas entenderam Obrigado gente O salmista Davi Ele era um homem Segundo o coração de Deus Ele era um homem Apaixonado pelo seu criador Ele criava instrumentos Fazia músicas Canções Para poder mexer Com o coração Daquele que estava no trono Em Salmos capítulo 40 Ele vira para o senhor E diz Esperei Com paciência É uma pepita É uma pepita que muitos Têm perdido Porque a natureza do adorador É justamente essa Sabe É curtir a presença dele Não é chegar na presença dele Com uma agenda É chegar na presença dele Completamente livre Já trabalhei Já ganhei o que tinha que ganhar Os problemas ficaram do lado de fora Porque eu sei que maior Aquele que está em mim Do que aquele que está no mundo Nesse lugar eu estou aqui Não é buscando as mãos dele Mas eu vim aqui buscar a face dele Eu vim aqui porque O relacionamento é que faz a diferença E não a religião Ele está interessado Em ter comunhão com seus filhos Adorador é É aquele que ama a presença do pai É aquele que quando ouve a voz Alguém já ouviu a voz A voz Alguém já ouviu a voz dele Alguém já ouviu Tem alguém ouvindo nessa noite Porque ele está falando com alguém aqui Eu não sei Ele está falando com algum coração aqui Davi era adorador Ele amava a presença Do seu Criador Não era só servir Amava servir Mas Ele amava ficar na presença dele E olha só Salmos capítulo 40 Versículo 1 Se você puder Volta para sua casa depois Leia todo esse salmo É lindo Maravilhoso Pelo fato de já saber de qual Esperei com paciência No Senhor E uma das coisas Que mais me impacta Mais me deixa impressionado No Antigo Testamento É a sentença seguinte Onde diz que Ele O eterno Poderoso O administrador Do universo Das galáxias Ele Ele Aquele que está sentado no trono Diz a palavra Ele 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 O todo poderoso Majestoso Glorioso Sobrenatural Que sabe todas as coisas Se inclinou Porque Porque ouviu um som Diferente Ouviu uma voz Diferente Ouviu um coração Diferente Eu quero acreditar Que nessa noite Não foi diferente Eu quero acreditar Que nessa noite Ele também Se inclinou Porque ele ouviu um som Diferente Ouviu uma voz Diferente Aqui no meio Da multidão Não são as multidões Que impressionam a Deus O que impressiona a Deus É o coração É o teu coração É a tua paixão Que é conhecida Por causa da revelação Que você tem Da pessoa dele Quem? Quem? Quem é Deus pra você? É uma coisa Saber que ele está aqui É outra coisa Se abrir pro toque dele Se tem mais Esperei com paciência No Senhor E ele E ele Se inclinou Para mim Ouviu meu clamor São 139 São 113 Se não me engano No versículo 6 e 7 Diz que Aquele que está no trono Ele se inclina Pra ver o que está acontecendo Nos céus e na terra Ele se interessa Por você Ele se interessa Pela sua vida Você não tem problema Que seja grande demais A ponto dele Não poder resolver Se tem mais Eu quero mais Ele pode fazer tudo E além do tudo Que você espera Muito mais Abundantemente Além Você tem que entender O valor que você Possui pra ele Nessa noite Talvez você possa estar dizendo Mas eu sou indigno Eu sou apenas Mais um Sou apenas Um número Pode ser Pra mim Eu não conheço Praticamente Ninguém aqui Cheio de gente Bonita aqui Nessa noite Agora entenderam Pra mim Pra mim pode ser Um número Pra ele não Pra ele você É um coração Pra ele você É filho Pra ele você É um eleito Pra ele você É uma pessoa Que ele separou Pra ele você É uma pessoa Que ele chamou Que ele capacitou Pra ele você É uma pessoa Que ele quer ver bem Porque os seus planos São de paz E não de mal Pra se dar um futuro Uma esperança Você tem alguém Que acredita em você É ele Sabe Relacionamento Não é religião É relacionamento Você tem que entender O valor que você possui Eu quero que você entenda No céu Nesse exato momento No céu Nesse exato momento Os anjos estão lá Ao redor do trono Cantando Santo Inglês, inglês Holy Estão lá Ao redor do trono Nesse exato momento A palavra de Deus diz No livro de Apocalipse Capítulo 4 Que eles não descansam Nem de dia Nem de noite 24 horas por dia Daqui a pouco Você vai sair daqui Voltar pra sua casa Tomar um café Ou um chá Como no meu caso E você vai se preparar Pra uma semana Maravilhosa Que ele vai te dar Você não viu o que eu disse Você vai se preparar Pra uma semana Incrível Que ele vai te dar Quero acreditar Nem o que vai ser A melhor semana Deste ano Deste ano Até aqui Você vai estar se preparando E os anjos vão estar lá Holy Santo É o Senhor A terra A terra está cheia A terra está cheia Da sua glória Eu fico tentando imaginar Sabe Tem luzes aqui Nessa noite Eu não sei se o rapaz Da iluminação Está postos ali atrás Mas tem luzes e cores diferentes Tem como mudar essas cores Dessas luzes Ou só tem branco Pelo menos eu sei que tem azul ali atrás Tem um colorido ali no meio Tem um branquinho aqui na frente Eu acho lindo Eu acho essa tecnologia Sendo usada Maravilhosa Nem de Salomão Em toda a sua glória Tinha uns negócios Deste aqui Está mudando Está mudando As luzes estão mudando Ó Azul Eita Tem azul Tem o branco Azul e branco não Eu não gostei dessa cor Preto e branco Tem o vermelho Vermelho e preto também não Tem cores diferentes Olha só que lindo Eita Olha Tem um rosado ali agora Gente Eu acho lindo Eu acho maravilhoso Mas Você precisa entender algo Isso aqui não chega aos pés Da sala do trono Isso aqui Embora seja fantástico Não chega aos pés Da loucura Do espetáculo De como deve ser incrível Sabe A sala do trono Aquele que está Assentado As luzes As estrelas Os querubins Os serafins Os vinte e quatro Anciãos Os quatro seres viventes Ao redor do trono Dizendo Santo 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 É o Senhor Fique imaginado Imagina comigo A perfeição Que deve ser Coisa fantástica Deus Deus Quero ver Quero ver Mais perfeita Celebração E de repente Um pouquinho mais suave Eu estou ouvindo Eu estou ouvindo um som diferente Eu estou ouvindo uma voz diferente Eu estou ouvindo uma voz Uma voz que não está apenas pedindo Para receber Deus me dá Porque eu sei que o Senhor tem É uma voz que está dizendo Senhor te adoro Por quem tu és O resto sabe que é consequência As mãos de Deus As mãos de Deus São consequência Da pessoa dele Não é religião É o relacionamento Pautado numa Revelação de quem ele é Ele é o todo poderoso Ele pode todas as coisas Se ele é pai Que quer um relacionamento Com seu filho Consegue imaginar ele Se inclinando Para ouvir o coração Eu quero que você imagine comigo Você imagina comigo A gente está Alguém sentindo a presença de Deus Alguém sentindo A gente está aqui A gente está adorando A gente está sentindo a presença dele Ele está se manifestando Mas você tem que entender Que no céu Você tem que entender Que no céu A nossa A nossa O nosso chamado A nossa responsabilidade No céu É trazer honra e glória Sabe Aquele que está no trono Aqui no céu Há uma eternidade A gente vive Em função dele Santo 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 Parece que tem um outro som Que ele está ouvindo Que ele está ouvindo Os anjos Os querabins Os querubins Serafins Há uma eternidade Eternidade trabalhando Para ele Para trazer honra Ele é majestoso Você tem que entender Que no céu A gente vive em função dele Ele cantou Santo Amém Amém Eu vou me aproximar dele Para tentar uma audiência Mas eu vou me aproximar dele Com temor e tremor Porque ele é santo e a gente não chega na presença dele De qualquer maneira a gente tem que aprender isso Um coração contrito Um espírito quebrantado, ele não desprezará Agora um coração achando que sabe tudo Um coração achando que é o cara A pessoa Ele não tem parte com isso Agora filho Filha Sacerdote A palavra de Deus diz Pastor em Abacuque capítulo 3 Versículo 11 Que o sol e a lua param-se em seu lugar Por causa dele Consegue imaginar o sol parado A lua parada Por causa dele Santo Me for Vou tentar uma audiência com ele Vou pedir o guardião do saxofone Eu posso chegar perto dele aqui Guardião O guardião do contrabaixo ali Eu posso chegar perto dele aqui Tem uma audiência Tem uma eternidade que eu estou trabalhando Para fazer ele Eu não sei o que está entendendo Ele parece que está meio Está meio Está meio desligado hoje Santo Majestoso Eu queria Eternas Santo 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 Deus Uau Você está entre nós Você está bem? Está tranquilo? Está sentado em um trono diferente Um trono que gira Um trono giratório Olha Que chique Um trono Um trono que gira Eu queria falar contigo Nessa noite Eu não sei se o senhor está ouvindo Está vendo as estrelas Estão meio azuladas agora Está vendo as estrelas? Olha Algumas brancas Está vendo? Está tudo certinho Na sala do trono Está tudo legal Sua glória enchendo o templo Está vendo as coroas? Olha as coroas aos seus pés Os vinte e quatro anciãos lançaram Está vendo as coroas aí? Os quatro seres viventes Você está ouvindo o som aqui? Aqui que a gente está fazendo para ti? Você está ouvindo o som aqui no céu? Escuta, escuta Santo Criador Eu estou aqui O senhor fica olhando para a eternidade Eu não sei o que o senhor está vendo Mas Eu estou aqui Está ouvindo a canção? A canção? Santo Santo Poderoso Eu queria entender o que está acontecendo Eu tento te mostrar O que a gente está te oferecendo Aqui no céu É perfeito A definição de perfeito É aquilo que a gente faz para ti Porque o senhor é perfeito O senhor nos criou E a gente faz Para ti Aquilo que faz a diferença O que nós te oferecemos É perfeito Mas Eu não entendo Eu não entendo por que Em meio a essa perfeição Aí o senhor está fazendo Está fazendo de novo Aí Está fazendo de novo Desculpa Desculpa interromper esse momento Se eu tomei perdida Aqui Não sei o que está acontecendo O senhor parece que está sendo movido Por um som diferente Tem alguma coisa acontecendo Não está legal O que a gente está Está oferecendo O que a gente está oferecendo aqui Está legal Está ótimo Mas Mas O que está acontecendo O senhor está tão agitado No trono hoje O que está acontecendo O que está acontecendo O senhor está ouvindo O senhor está ouvindo um som diferente Mas Não é o som dos querubins E dos serafins Não é o som aqui Está ouvindo o som Está legal Está bonito Mas Como é que é Você está ouvindo um som diferente E esse som Ele mexe no seu coração Cara Que loucura Como pode ter algo Acima de perfeito Não existe Pelo menos Na nossa linguagem Não Alguma coisa acima Daquilo que é perfeito Mexe com o teu coração Eu queria Eu queria Eu queria ouvir Eu posso ouvir Eu quero ouvir O que mexe contigo Deixa eu ouvir Como é que eu faço para ouvir Como é que eu faço para ouvir O som que mexe contigo Não, não, não Só para entender É aquele povo enraial Cape Cod Massachusetts É aquele povo É aquele povo Que está mexendo contigo Mas Mas criador Quem é o homem Para que te lembres dele Quem é o homem Para que voltes A sua atenção Para ele São teus filhos São teus filhos São teus filhos Então Então mais uma vez Como é que eu faço para ouvir Os teus filhos Deixa eu ouvir Este som Move teu coração O som da adoração O som da adoração O clamor De um apaixonado Aquele que sabe Que o Senhor É muito mais Do que Uma fábula Aquele que tem Relacionamento contigo Aquele que chega Em sua casa E quer mais Esse é o adorador Esse é o adorador Esse é o adorador Se tem mais 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 Eu quero mais Eu quero mais Não me contento com aquilo que é razoável Não me contento com aquilo que é natural Se tem sobrenatural, eu quero Deus Se tem o teu toque, eu quero Deus Se tem um abraço, eu quero Deus Alguém sentindo a presença dele? Alguém sentindo o toque dele? Deixa ele te tocar nessa noite, meu irmão Deixa ele te surpreender, deixa ele te surpreender Deixa ele te surpreender Ele está aqui, deixa ele rasgar, deixa ele rasgar os céus E fazer com que a sua glória seja conhecida por você Ele tem o milagre em suas mãos, mas ele quer teu coração Santo 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 é o Senhor Adora comigo, adora comigo Santo 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 É o Senhor Adora comigo, adora comigo Santo 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 Oh É o Senhor Santo 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 Vamos à igreja, santo, 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 santo É o Senhor, declare, declare, santo Santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor Não sei quem você é, não sei de onde você vem Mas Ele tem uma história nova pra te dar Vou falar mais uma vez, não sei, eu acredito em milagres, meu irmão Eu acredito em milagres, eu não sei quem você é Eu não sei de onde você vem, mas Ele tem, Ele tem Ele tem algo, Ele tem algo Ele tem algo novo pra te dar Salmos capítulo 40, versículo 2 A palavra de Deus diz que Que o Senhor, Ele Depois de ter o seu coração movido pela adoração de Davi Ele, quero acreditar eu Estende os seus braços e tira Davi de um lago de charco de lodo De um lugar terrível, de destruição De abandono, de dúvida, de enfermidade E coloca os seus pés sobre uma rocha Uma rocha mais alta que Davi Uma rocha mais alta que eu Uma rocha mais alta que você Uma rocha que se chama Jesus E ajuda Davi Firmando, estabelecendo os seus passos E essa rocha está aqui nessa noite No versículo 3, a palavra de Deus diz que Ele muda a canção Que estava na boca de Davi Uma canção de murmúrio, de reclamação, de tristeza Ele muda essa canção Para uma canção de festa, de alegria De intimidade, de bênção E ainda diz que muitos ouviriam essa canção E temeriam e voltariam Ou conheceriam o Senhor Ele tem um cântico novo para você, meu irmão Ele tem um cântico novo para você, minha irmã Jovem, Ele tem um cântico novo para você Não sei o que você está passando Não sei o que você está enfrentando Na sua vida pessoal, dentro da sua casa Eu só quero afirmar, declarar Fazer conhecido nessa noite, nesse lugar Que Ele tem um cântico diferenciado Para colocar na sua boca Que muitos verão, muitos temerão E muitos passarão a confiar em Deus Se você tiver coragem De sair do seu lugar E vir aqui na frente Colocar os pés nessa rocha Rocha chamada Jesus Eu tenho certeza que você nunca mais será o mesmo Quero saber, cadê o primeiro? Cadê o primeiro? Já tem? Olha aqui Já chegaram Já chegaram Tem lugar para você Tem lugar para você A rocha chamada Jesus Está nesse lugar essa noite Apenas aguardando um posicionamento seu Para que a sua história seja mudada Para que a canção Que está nos teus lábios Seja alterada Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Por mim vem todo mundo Por mim vem todo mundo Tem uma rocha aqui na frente Chamada Jesus Se você quiser essa rocha Sai do seu lugar e vem E vem Santo Holy 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 Sando, 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 sando Sando mais, yeah Come on, come on Holy, Holy Holy emphoros Holy emphoros Holy emphoros Holy emphoros You're worthy of You're worthy more Worthy 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 Are you, Lord? Worthy 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 Are you, Lord? Gino 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 Am single Come on, come on Come on Profetiza 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 Na bateria Profetiza Profetiza Come on Profetiza Oh 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 Worthy 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 Profetiza É você, é você, é você que Ele quer, é você que Ele quer É seu coração que Ele deseja Ele tem mais, Ele tem mais, Ele tem mais, Ele tem mais Mais do que você possa entender, mais do que você possa imaginar Ele tem mais, Ele tem mais, Ele tem mais É o teu coração que Ele quer, são os teus olhos que Ele deseja Deixa, deixa, deixa Come on, come on Yeah Oh, yeah, yeah Come on Come on Break, break, break the chains Quebre, quebre as correntes Faça algo Deus, faça algo Deus Faça algo Senhor Firme os passos, seja a resposta Só para a sua compra Só para o Rio Desde que hora Desceba, receba Sua cura Receba o Seu milagre Deixa Ele, deixa Ele Abrindo os teus olhos, deixa ele te envolver Amor a li, Amor a li, Amor a li Amor a li, Amor a li e a tou, Amor a li E você e você, é uma dor Eu vou ler Eu sei lhe do nada, eu sei lhe socar, eu sei lhe socar Eu vou ler 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 Glória, Glória, Glória a You, Lord Glória, Glória, Glória a You, Lord Glória, Glória, Glória a You, Lord Glória, 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 Glória Glória, Glória, Glória Glória, Glória Glória, Glória 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 Eu vou saber mostrar o que eu vou fazer Eu vou saber o que eu preciso Some to faces Você vou saber as ¿sobrec Lay algo atropelado? Eu vou saber o que eu preciso Diga, 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 diga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só Ele pode abrir caminho nesse lugar, só Ele se renda a Ele. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Se renda a Ele. No lugar secreto, no lugar secreto, se renda a Ele. Yeah, yeah, yeah. No lugar secreto, no lugar secreto. 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 Amém. 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 Eu quero, eu quero pedir algo. Eu quero pedir algo. Eu quero pedir que você pegue na mão da pessoa do teu lado. Pode fazer isso. Vocês que estão orando, podem orar, podem orar. Pegue na mão da pessoa do teu lado Alguém ajuda-se Nessa rocha Que se chama Jesus Onde você está Firmando os teus pés nessa noite Seus passos são estabelecidos Mas nessa rocha você descobre Que você não está sozinho Eu vou falar mais uma vez Não sei quem você é Não sei qual o milagre que você acaba de receber Mas eu quero que você saiba Que nesta rocha Você descobre que não está sozinho Se você perceber Você vai notar agora que tem alguém Na sua frente Tem alguém do seu lado Esquerda ou direita Tem alguém atrás de você Você está rodeado meu irmão Você está rodeado pela família Que se importa Você está rodeado pela família Que acredita como você Você está rodeado pela família Que está sobre a rocha Que acredita como você Você pode Você pode Você pode levantar a mão Dessa pessoa do seu lado Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Nessa rocha você descobre Que não está sozinho Você descobre Que existe uma família Que existe uma muralha Que acredita em você Que está aí para ver a diferença acontecer We're gonna go Where no one's gone before Can you sing that part again? We are Cause we're gonna go Nobody's gone before We're gonna do Nobody's done before We're gonna be We're gonna be Lay down lovers We're gonna be Cause we're gonna go Nobody's gone before We're gonna do What nobody's done before We're gonna be We're gonna be Lay down lovers Sing, sing, cante, cante Sing, 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 sing We gonna know together We gonna do together When we gonna be We gonna be laid down lovers We gonna lay everything before you Just to behold you Just to love you We'll be laid down lovers Sing, sing, sing como Amém. 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 Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus. Eu te peço para que essa semente jamais se apague. Que ela produza frutos e frutos que permaneçam. Se tem mais, nós queremos mais, Pai. Se tem mais, nós queremos mais. Se a Tua Palavra garante mais, queremos mais. Mais do Teu Espírito, mais revelação, mais a Tua glória. Se tem mais do Teu poder. Recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito. E mais do Espírito. Tu conhece Teus filhos. Teus filhos, Teus eleitos, escolhidos. Surpreenda-os, Pai. Surpreenda-os ainda hoje. Surpreenda-os, Pai. Surpreenda-os. Toque em Seus olhos para que vejam em Seus corações. Para que contemplem. Senhor, queremos mais. Se tem mais, queremos mais. E se o caminho para mais de Ti for menos de nós. Nos leva por esse caminho. Eu preciso que você entenda o que eu estou dizendo. Senhor, se esse caminho para mais de Ti for menos de nós. Nos leva por esse caminho. Nos leva por esse caminho. Nos faz diminuir para que o Senhor possa crescer. Nos faz sair de cena. Para que o Senhor possa aparecer. É o que nós te pedimos, Pai. No nome de Jesus. Não queremos ser apenas um número. Não queremos ser apenas mais uma igreja. Nós queremos ser o lugar onde o Senhor encontra descanso. Oh, Deus. Queremos ser o lugar onde o Senhor se sente bem-vindo. Bem-vindo para agir, para mover, para florescer, para fazer. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a ir. Onde ninguém nunca foi. A fazer o que ninguém jamais fez. A render nossas vidas antes ao Teu altar. A sermos aqueles a quem Teus olhos buscam. Não permita que essa chama se apague. Cremos que Cape Cod é do Senhor Jesus. Cada casa, cada família, cada coração. Quer seja americano. Quer seja brasileiro, hispano. Quer seja egípcio. Quer seja iraquiano. Quer seja quem for. Aviva, Pai. Aviva, 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 aviva a Tua obra. Aviva a Tua obra neste lugar. Aviva a Tua obra. Nessa região, aviva a Tua obra. Que pessoas possam vir. Ver nossos corações queimando nesse lugar por Ti. Pessoas sejam impactadas pelo relacionamento que temos com a cruz. Pessoas sejam impactadas pelo relacionamento que temos com Jesus. Peço por cada coração rendido nessa noite. Cada coração apaixonado nessa noite. Abraça, papai. Abraça, abraça, abraça. Abraça, papai. Totalmente, Jesus. Totalmente, Jesus. Totalmente, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência da adoração. A essência da adoração. A essência da adoração. A essência da adoração. Jesus, ame e perdoa. Pede o que eu fiz dela. Com a essência da adoração. A essência da adoração. Ninguém pode expressar O quanto é gino Embora eu seja dobro e fraco Tudo que tenho é teu Cada forma é do meu Mais que uma canção Eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que quer É o que é de mim Mais profundo Busca, Senhor Do que os olhos podem ver Que eres meu Graças Estou voltando Estou voltando Estou voltando Estou voltando Estou voltando Na essência da adoração E a essência és tu A essência és tu A essência és tu A me perdoa Eu 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 me perdoa Shanty Towns Favelas E a gente tem lá No aglomerado da Serra Lá no alto Uma casinha pequenininha Onde a gente acolhe Crianças e adolescentes Um projeto que a gente tem Há mais de 13 anos E cada centavo Do lucro do nosso material Há mais de 13 anos É revertido totalmente Para essas crianças A gente não fica com nada Do que a gente vende Pelo Brasil afora Há mais de 10 anos 13 anos Nenhum centavo Vem pro meu bolso Pro bolso da minha família Do pessoal que trabalha comigo É tudo revertido Para essas crianças A gente dá alimentação Reforço escolar Ajuda espiritual Aquilo que Deus coloca Em nossas mãos A gente investe Na vida deles Então se você tiver interesse Em CDs Tem pulseiras Camisetas DVDs Grande parte do que a gente trouxe Já foi nos outros lugares Onde a gente ministrou Mas ainda tem alguma coisa lá Cada centavo Cada Eu não estou fazendo Propaganda própria Eu não preciso disso Deus tem sido muito bom Comigo e minha família É para esse projeto Que a gente tem lá Em Belo Horizonte Compaixão Deixa ele transformar A tua paixão Por ele em compaixão Pelo próximo Então se você quiser O material está ali Foi uma alegria Pastor Me abandona não Amigão A gente é muito mais parecido Ele não tem esse privilégio Olha lá E eu aprendi algo Igreja Só para vocês entenderem Eu aprendi algo Eu aprendi que nós calvos E quando eu falo nós Eu não estou me referindo Só ao pastor não Dá para ver uns brilhos diferentes É... Dá para ver umas entradas gigantes Eu aprendi que nós calvos Estamos sendo arrebatados aos poucos O senhor está levando os cabelos primeiro Então se for assim Olhe para a pessoa cabeluda do seu lado E diga meu irmão vai demorar para você chegar lá desse jeito Olha Até amarraram ali na frente Me amarrou ali Está amarrado Eu só sei de uma coisa Entre eu e o pastor Ele está bem mais próximo dele do que eu Aqui o pastor Está bem pertinho aí Pastor Amo Gente eu já tive experiências maravilhosas aqui O Marcelo é um amigão Cara Vou te falar meu irmão O que Deus tem para você Alguém pode levantar as mãos em direção àquele homem ali Deus não faz acepção de pessoas Mas Cara Uau Oh Deus Vem comigo o pastor Eu sempre Eu sempre Sempre Desde que eu comecei a vir nos Estados Unidos Eu tenho quase 30 anos de ministério Desde que eu comecei a vir aqui ministrando em igrejas brasileiras Meu coração sempre bateu forte para ver o que eu vi aqui nessa noite A igreja brasileira adorando em inglês Gente Aqui não é Brasil não Aqui é Estados Unidos Os americanos Amo os americanos Eu sei que vocês também Sem Sem fazer acepção de pessoas O brasileiro Uau Eu falo como estrangeiro Eu sou irlandês Então assim O brasileiro Uau Vocês são Vocês são demais Vocês são Impactantes Vocês são Sabe Essa alegria Essa vitalidade Essa força Essa paixão Precisa ser conhecida E Em português é difícil para a galera que fala em inglês Participar disso E meu coração Sabe Ele Meu coração se alegrou tanto nessa noite quando eu cheguei aqui E eu vi não só ele como vocês todos adorando em inglês Eu falei Papai cheguei I'm home I'm home Vocês vão se surpreender Eu não sei quantas igrejas brasileiras eu já ministrei nesse país É praticamente a primeira em quase 30 anos de ministério Que eu vi fazer o que vocês fizeram hoje Vocês vão se surpreender O pastor já me falou que esse lugar já ficou pequeno Eu fiz parte do primeiro ano Do primeiro edifício Estou aqui com vocês agora Quero acreditar que eu vou voltar para um lugar maior ainda E vou dizer mais Vai ter tanto americano quanto brasileiro Você não viu o que eu disse Eu vou repetir Vai ter tanto americano quanto vai ter brasileiro E juntos 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 Corações em uníssono Vocês vão ver o que Deus vai fazer nessa região aqui Eu vou falar mais uma vez Vocês vão ver o que Deus vai fazer nessa região aqui Vocês vão ficar sabendo de gente que vai vir dos quatro cantos dessa região Desse país Para tentar entender o que vocês estão vivendo e experimentando aqui Para tomar nota daquilo que ele derramou sobre vocês aqui Para poder levar para outros cantos dessa nação Para poder viver a mesma coisa Preciso saber se tem alguém recebendo essa palavra do Senhor Eu preciso saber se tem alguém recebendo essa palavra do Senhor Get on you man Get on you my friend Esse tem The heart of worship O coração da adoração Esse tem Esse tem essa paixão Esse tem esse coração E Pai, eu te peço no nome de Jesus Por essa unção que o Senhor tem derramado sobre ele, Pai Que essa unção que não é para ele Mas é para fluir através dele Posso alcançar esses corações Corações de músicos Corações de ministros Corações de líderes Corações de adoradores Corações de jovens Corações de crianças De adolescentes De homens De mulheres Corações de idosos Faz teu coração bater ainda mais forte aqui, Pai Que à medida que pessoas possam Entrar em contato Com ele Passam a ser impactadas pela sua glória Colocamos nossas mãos sobre ele, Pai Eu quero acreditar que o Pai Pai espiritual Colocamos nossas mãos sobre ele, Deus E te pedimos Para que floresça Para que floresça Para que floresça Para que floresça essas canções Português Inglês Línguas estranhas Para que possam fluir Coração dele Coração dele seja cada vez mais ligado Ao coração de seu Pai Estor Possa ser ligado Possa ser fundido E possam juntos Juntos Conduzir essa região Conduzir essa região Aos pés da cruz Conduzir essa região A este lugar Sobre essa rocha Chamada Jesus Conduzir essa região Para que possa conhecer O avivamento Sobrenatural Que já tocou essa região Tantas outras vezes Pai, eu te peço Que ele possa aprender Cada vez mais A diminuir O crescimento é o Senhor que dá Que ele aprenda a diminuir Para que a sua glória Seja vista nele Seja vista nele Eu te peço Pai No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Pai Estor Pai Estor Tá aí o nome de Jesus Pai Estor Tem alguns filhos aqui Nessa noite? Mãe Estoura Fica feio, né? Mãe Estoura Pai Estor Pode levantar as mãos Em direção ao Pai Estor Que coragem Que garra Que unção Que sucesso Oh Deus Pai No nome de Jesus Eu creio que Que os olhos dele Não viram ainda Olha que ele já viu Muita coisa Mas os olhos dele Não viram ainda Não viram a plenitude Daquilo que o Senhor tem Preparado o Pai Para ele Porque eu sei Que ele te ama Eu sei do amor dele Por sua vida Eu quero afirmar Que os olhos dele Ainda não viram Aquilo que o Senhor Tem para ele Está experimentando Apenas uma mostra Experimentando apenas Uma mostra Daquilo que O Senhor preparou Para ele Por causa do seu amor Por causa da sua entrega Por causa da sua Perseverança A despeito Das circunstâncias Por causa dos seus Passos firmes Sua obediência Obrigado Pai Que o Senhor possa trazer Do norte Do sul Do leste Do oeste Filhos E filhas Pessoas para encontrar Contigo Através da vida dele Da esposa Que eles possam vir Quebrados Arrebentados E que aqui eles encontrem Vida Que aqui eles encontrem Restauração Que aqui eles encontrem Amor Que aqui eles encontrem Possam encontrar Uma família Senhor eu te peço Para que ele comece A sonhar Com essas loucuras Que o Senhor tem Preparado para ele Eu estou vendo um pouquinho Que ele possa começar A sonhar Com essas loucuras Que o Senhor tem Preparado para ele Pai Circunda ele Por homens E mulheres Por líderes Que vão levantar Os seus braços Para poder ver A tua glória Manifesta Nessa região Cadê os pastores E as pastoras Vem cá Por favor Pastores A esposa Vem cá pastora Vem cá Vem cá Desculpa gente Eu estou só Seguindo o Espírito Eu posso? Eu posso Seguindo o Espírito? Eu posso? Eu posso Os pastores As pastoras Pastora Preciso de você Aqui do lado dele Isso Do lado Pastores Pastores Eu preciso de vocês Aqui Preciso que vocês Coloquem as mãos Sobre eles Coloquem as mãos Sobre eles E ao fazer isso Vocês vão estar Declarando O amor Vocês vão estar Declarando A fidelidade Vocês vão estar Declarando Que vocês estão No lugar certo Na hora certa Enviado Pelo Deus Que tem domínio Sobre todas as coisas Que haja um crescimento Sobrenatural Pai Um crescimento Sobrenatural Um crescimento Sobrenatural Um crescimento Sobrenatural Senhor Um crescimento Sobrenatural Repreendemos Todo o levante Repreendemos Todo o inimigo Repreendemos Toda a retaliação Que haja uma unidade Gerada Somente Em sua glória Deus Jesus Jesus Oh Jesus 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 Homens e mulheres Para levantarem Seus braços Homens e mulheres Para acreditarem Pai 100% Neste chamado Nesta unção Neste coração Senhor Eu falo no singular Porque ambos São um São um Ambos são um Ambos são um Por unidade Sobrenatural Tua glória Sobrenatural No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Surpreende Pai Surpreende Pai Surpreende Pai Surpreende No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Eu quero Eu quero Eu preciso de Cinco homens E cinco mulheres Que amam seu pastor E Sua pastora Só para me dar um abraço neles Cinco homens Cinco mulheres Pela gratidão que há no coração de vocês Pode vir sete homens e sete mulheres Pode vir sete homens Ah, vem dez logo Vem, vem dez Olha o sorriso Que eles estão vindo Olha, olha gente Filhos e filhas Esses outros pastores Vocês vão deixar sozinhos Não tem entendendo não Aqui, pastores e pastoras Aqui também do lado Aqui, ó Outros pastores Aqui, pastores e pastoras Aqui, ó Vamos lá Cadê os jovens? Ajuda aí jovem Vem logo Vem correndo aqui Os pastores aí Cadê a galera da música Aqui, ó O pastor aqui, ó Pastores Pastoras Filhos, filhas Vem 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 Vem, 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 vem 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 Amém. 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 Sobrou pra acabar o culto, gente. Aleluia. Você pode sempre colocar de pé e aplaudir ao Senhor.